Olá, meus irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para mais uma dose de esperança. Nós estamos trabalhando ansiedade, essa preocupação excessiva da alma humana. E estamos tomando por base a reflexão do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, capítulo 6, quando Ele cuida da preocupação excessiva com a vida. Nós apresentamos a vocês os princípios e alguns princípios que te ajudarão a combater a tua ansiedade. O primeiro foi o princípio da observação, quando Jesus disse assim, Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus. Elas não trabalham e elas continuam sendo alimentadas pelo Senhor. Os lírios continuam belos. Ao observar a criação de Deus e vermos como Deus cuida da sua criação, isso nos traz paz, na certeza de que Ele também cuida de nós. O segundo princípio que nós trabalhamos aqui em nossa reflexão, foi o princípio da providência, de um Deus que sempre providencia aquilo que precisamos. Lembrei a vocês o Salmo 23, quando o salmista diz, O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, saiba que na provisão do Senhor, na providência de Deus, Ele estará providenciando para a sua casa, para a sua família, todas as necessidades. Uma coisa importante, irmãos, Jesus nunca nos garantiu o supérfluo, mas a Bíblia sempre nos assegurou que aquilo que necessitamos seria suprido pelo Senhor. O terceiro princípio que eu quero apresentar hoje, e esse é o princípio de hoje, é o princípio da primazia. Quando o Senhor Jesus vai dizer o seguinte na sua reflexão em Mateus 6, Se o lírio é vestido de uma forma esplendorosa, se a ave do céu é alimentada, quanto mais vocês coroam da criação de Deus, aquilo que é a majestosa criação do Senhor, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, quanto mais vocês, que são tão importantes, e têm a primazia da criação, serão cuidados pelo Senhor. Que coisa linda, gente! A Bíblia dizendo para nós, Jesus dizendo para nós, que nós somos importantes. Quando o diabo disser a você que você não tem valor, que você não tem importância, lembre-se dessa passagem. Nós somos amados de Deus. Você tem valor para Deus. Você é importante para Deus. E você é primazia desta criação. Se Ele cuida dos lírios, se Ele cuida das aves, quanto mais vocês, Ele até disse, homens de pequena fé, creio nisso, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que você continuará sendo cuidado. Você é muito importante. O teu valor é o valor da cruz. É o valor da morte de Cristo. Veja o quanto você e eu valemos para o Senhor. Nós valemos muito. Muito. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Esse é o nosso valor. Que você tenha uma semana muito abençoada. combata a sua ansiedade. Ajudando a sua própria vida. Ao equilíbrio emocional. Ao equilíbrio que te trará mais saúde. E uma visão melhor sobre o amanhã. Já vimos então, gente, três princípios para combater a ansiedade. O princípio da observação. O princípio da providência de Deus. E hoje, o princípio da primazia. Continue com a gente amanhã. Nós estudaremos ainda este capítulo 6 de Mateus. E apresentaremos outro princípio. Para que ajude você diariamente a combater a ansiedade. Que Deus te abençoe. Fique firme. Obedeça todas as normas de saúde que você está recebendo. Não esqueça de fazer a sua devocional. Ore. Leia a palavra. E reflita. Nesse texto. E nessa passagem. De Mateus 6. A partir do versículo de número 25. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos amanhã.